Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Seleguim, eu sou professor aqui de São Carlos, da USP de São Carlos e essa é a nossa aula de número 7 do curso intensivo de termodinâmica e aplicações de engenharia e hoje finalmente vou entrar no assunto entropia. Eu costumo dizer que a entropia é tão importante que eu vou dar três vezes essa mesma aula só que com abordagens completamente diferentes e vão parecer assuntos completamente diferentes. Mais especificamente, essa ideia de dividir em três partes o assunto, eu vou falar na aula de hoje da abordagem mais termodinâmica, mais termodinâmica clássica desse assunto através dos enunciados da segunda lei. Depois a gente vai ver a definição de entropia, definição termodinâmica e ver como isso pode se relacionar com esse processo de ordem e desordem. Na segunda aula desse tópico, eu vou então elaborar as abordagens mecanicista e estatística então são abordagens diferentes e que eu quero mostrar para vocês que são equivalentes e também eu vou, sem elaborar muito, passar no que a gente chama de entropia informacional um assunto extremamente interessante e muito ligado aqui, por exemplo, à parte de análise de sinais e análise da informação propriamente. Por fim, na parte 3 aqui desse tópico, eu volto a me focar sobre as aplicações de engenharia e eu quero falar então das eficiências entrópicas ou isentrópicas dos processos e em particular eu vou desenvolver uma aplicação envolvendo escoamentos compressíveis porque nesse caso eu quero, por exemplo, mostrar o funcionamento de uma turbina a vapor, por exemplo ou um bocal de aceleração dos gases de um avião a jato. Então esse é mais ou menos o nosso plano de voo aqui para as próximas 3 aulas. E eu quero começar esse assunto falando um pouco daquela ideia de ordem e desordem que tem a ver com isso daqui, que é o sentido espontâneo dos processos e em particular com o sentido espontâneo dos fluxos de energia. O que a gente sabe? Imagine aqui que a gente tem um ambiente, um reservatório, como a gente fala em termodinamiquez, um reservatório a alta temperatura que vai então fornecer calor para um reservatório, no caso um absorvedor de calor a baixa temperatura. A gente sabe, por experiência, que o calor flui naturalmente da alta temperatura para a baixa temperatura sem necessidade de intervenção. Você não precisa fazer nada para isso acontecer. Quando você tira uma latinha de Coca-Cola da geladeira, por exemplo, e coloca sobre a mesa, a latinha está fria, tá? E aí que acontece o calor ambiente, né? Vem da fonte de calor, fornecendo calor, a temperatura mais alta flui para dentro da latinha e a latinha, ela se esquenta. Sua temperatura entra em equilíbrio com a temperatura do ambiente. Você não precisou fazer nada para isso acontecer e esse é então o sentido natural do processo. E eu quero mostrar que esse é o sentido de exportação de desordem. Isso tudo eu vou elaborar nessas três aulas seguintes aqui. Mas então, nesse processo de fluxo espontâneo do calor da mais alta temperatura para a temperatura mais baixa, é possível a gente instalar um mecanismo, e eu vou explicar o que é esse mecanismo, de uma máquina térmica, na verdade, que de tal maneira remova parte dessa energia, desse fluxo natural e converta numa energia organizada, um trabalho mecânico, ou seja, uma força vezes um deslocamento, e esse sim capaz, por exemplo, de acionar um gerador elétrico para gerar eletricidade e fazer várias outras coisas, acionar um torno mecânico. Então, esse processo aqui, ele é um processo de geração de energia organizada a partir desse fluxo que é natural. É a única forma de fazer isso, na verdade. Uma observação importante, nesses meus gráficos, eu procuro desenhar aqui as espessuras das setas proporcionais às quantidades que elas representam. De tal maneira que eu tenho aqui uma espécie de diagrama de Sankey. Então, por exemplo, todo esse calor removido aqui da fonte quente, por conservação de energia, primeira lei, é igual à soma do trabalho mais à soma do calor rejeitado. Então, teoricamente, se eu não errei aqui nos meus desenhos, essas espessuras, elas correspondem às respectivas quantidades. Então, funciona como se fosse um diagrama de Sankey. Ok, vamos em frente aqui. Então, esse mecanismo que pode ser várias coisas, pode ser até aquele passarinho que fica bebendo água, sabe? Parece até um moto contínuo, mas não é. Então, é uma máquina térmica. Sendo uma máquina térmica, tem alguns elementos que eu já vou começar a definir aqui para o nosso equacionamento. Essa máquina térmica pode ser, por exemplo, uma usina inteira de geração de eletricidade. Pode ser um motor de combustão, pode ser várias coisas. Mas, então, vamos lá. O calor que ele absorve da fonte de fornecimento de calor, a gente vai chamar de QQ, isso daqui pode ser, por exemplo, combustível queimando. Pode ser, se for uma usina solar, pode ser a própria energia do sol. Essa máquina térmica, ela tem processos internos, que agora a gente não vai entrar no detalhe. E mesmo que esses processos internos consumam o trabalho, o trabalho que ela conseguir exportar, quer dizer, o trabalho líquido descontado todas as transferências de energia mecânica interna, esse trabalho líquido, então, é exportado, é W-LIC, líquido aqui, porque ele já descontou todas as transferências internas. E a parcela rejeitada para o ambiente, ou para esse absorvedor final aqui, é a QF. O Q de quente, o F de frio e o W líquido é aquela parcela que sobrou. A temperatura do reservatório quente, TQ, a temperatura do reservatório frio, TF. Ok, e aí surge o primeiro conceito importante aqui, que tem a ver com as nossas aplicações. A eficiência de conversão. Eu estava dizendo para vocês que a ideia aqui é converter essa energia térmica em energia mecânica. Energia desorganizada em energia organizada. A eficiência com que essa conversão é feita é definida, isso aqui é uma definição, na verdade, é o trabalho líquido exportado, dividido pelo calor da fonte quente. Os livros gostam de dizer, colocar essa definição da seguinte maneira, aquilo que se quer, o trabalho líquido, por aquilo que se paga. O que se paga aqui no denominador, por exemplo, é o quanto você gasta de combustível para gerar essa potência térmica aqui. Essa definição é interessante, mas em algumas situações fica meio difícil entender o que a gente quer e o que a gente paga. Porque no caso, por exemplo, de uma máquina frigorífica, que é exatamente no sentido oposto, se absorve calor ali dentro da geladeira, esse calor é rejeitado para o ambiente, naquele radiador que tem atrás da geladeira, e para isso a gente importa energia mecânica ou energia elétrica, energia organizada. E no caso da máquina frigorífica, o que se quer, na verdade, é o efeito frigorífico. E no caso da máquina frigorífica, a definição ainda é o calor da fonte quente, dividido pelo trabalho, mesmo que eles tenham os sentidos opostos. Então, no caso de máquina frigorífica, se usa uma outra definição, que é o COP coexiste de performance, em termo anglicista mesmo. Mas a definição é uma só, não tem ambiguidade. Rendimento termodinâmico é o trabalho dividido pelo calor da fonte quente. E é assim porque depois toda análise de segunda lei é feita em cima do rendimento. Vamos em frente, então. Isso tem razões históricas também. Lembra que eu contei na aula passada, ou retrasada, se eu não me engano, de que isso daqui, na verdade, foi explorado nas primeiras máquinas a vapor para retirar água das minas. O VAT fez isso. Eu comentei com vocês que ele ficou muito rico com isso, vendendo essa máquina. Por quê? Porque as primeiras máquinas a vapor eram muito ineficientes. Então, o VAT desenvolveu esse, inclusive, truque de marketing, de dizer o seguinte, falou, olha, eu vou vender a minha máquina para você e ela vai substituir tantos cavalos, e para isso eu vou gastar tantas carretinhas aqui de carvão. Então, a definição aqui do cavalo vapor, HP como unidade de potência, é um truque de marketing do VAT para vender a sua máquina. Então, essas coisas, elas têm a ver também com a história, e depois eu vou mostrar para vocês a própria teoria da segunda lei. toda definida e construída em cima do rendimento térmico. Em frente aqui, o VAT é um dos nossos grandes heróis aqui dessa história. Esse assunto, a entropia, ele é um dos assuntos centrais desse curso do ponto de vista conceitual. Então, ele vai ter vários heróis aqui, vários heróis vão aparecer durante essa aula em particular. E os alunos têm me pedido essas histórias que eu conto do VAT. Tem vários livros, mas um livro em particular é esse, A Ideia Mais Poderosa do Mundo, que na verdade é a história das máquinas a vapor. Se você olhar aqui, vale a pena, eu recomendo para você. Vamos lá, então. Na sequência, eu quero entrar realmente na segunda lei da termodinâmica. E uma palavra antes, a segunda lei da termodinâmica, ela não é exatamente uma fórmula que você aplica do tipo força igual massa vezes aceleração. Ela é muito mais um conceito do que uma fórmula. É possível explicitá-la matematicamente, numericamente, de algumas maneiras, mas ela é muito mais do que a expressão numérica, contábil. Ela é um conceito. E por isso, ela pode ter vários enunciados. Isso é um negócio curioso. E às vezes confunde um pouco, e eu quero ver se eu consigo desconfundir você, se for o caso. Então vamos lá, vamos começar com um dos enunciados, que é o chamado enunciado de Clausius. É um negócio curioso, porque esses enunciados, eu vou mostrar o de Clausius e depois Kelvin Planck, que são enunciados equivalentes, inclusive vou mostrar que eles são equivalentes, mas eles são princípios. Eles dizem aquilo que é possível e aquilo que é impossível. Então vamos lá. O que é possível fazer, como o desenho está indicando aqui, é possível fazer uma geladeira. O que é uma geladeira? Você remove calor da fonte fria, a baixa temperatura, e envia esse calor, faz o calor fluir para a fonte quente, a alta temperatura. Então se você olhar aqui, o calor está fluindo de zero grau, por exemplo, para 100 graus, e a única forma de você conseguir isso é através do dispêndio de trabalho. Então isso aqui é uma máquina frigorífica, que é, na verdade, um caso particular de uma máquina térmica, uma máquina térmica invertida, que roda no sentido oposto. Então isso ele está dizendo que é possível. Se você gastar trabalho, trabalho mecânico, e quando eu falo trabalho mecânico, é força vezes deslocamento. Em algum lugar lá dentro, tem uma força sendo aplicada numa superfície que está se movendo. Então isso é possível. O que é impossível? Perdão, esqueci de dar o nosso óculos aqui para o nosso segundo herói da história, que é o Clausius Fantástico. Então está lá. Mas então o que é impossível nessa história é que esse calor flua da fonte fria para a fonte quente sem dispêndio de trabalho. A gente sabe que o oposto é possível e é natural até, mas isso daqui é impossível. E é só isso. Por isso que às vezes os alunos vão dizer, mas cadê a segunda lei? Cadê a segunda lei? Nesse caso, isso que eu acabei de falar, o possível e o impossível, é manifestação da segunda lei. E é muito interessante, porque quando a gente começa a trabalhar com esse conceito, aí sim, em cima deles vários outros conceitos surgem, inclusive a própria definição da entropia, como a gente vai ver logo mais. Vamos então ver o outro enunciado de Kelvin e Planck. Ainda se trata da segunda lei, embora historicamente eles não tenham sido reconhecidos dessa maneira. Ou seja, eu preciso mostrar que são equivalentes, enunciados equivalentes. Mas como é que é o enunciado de Kelvin e Planck? Kelvin e Planck falam no sentido oposto. Então, uma máquina térmica é capaz de remover calor da fonte quente e parte desse calor é possível converter em trabalho mecânico, como está mostrado aqui, rejeitando uma certa quantidade. Repare que a palavra importante do que eu falei agora é parte do calor, parte do calor, né? Parte do calor removido da fonte quente é possível converter em trabalho. Porque seria interessante converter todo, 100% do calor da fonte quente para trabalho. Então, ele diz que isso, dessa forma como está aqui, é possível, mas, bom, ele também é um dos nossos grandes heróis e ele diz que isso daqui é impossível, que eu acabei de falar, né? Que é totalmente, todo o calor ser convertido em trabalho sem possibilidade de rejeição. Repare, isso daqui seria o ideal, né? Porque seria eficiência de conversão 100%. Calor da fonte quente, tá? Entra no denominador do rendimento, né? Eu vou desenhar aqui o rendimento. É o trabalho, que é a seta verde ali, dividido pelo calor da fonte quente, que é Q índice Q, né? Esse aqui é o trabalho líquido, conforme eu defini. E, como são parcelas iguais, isso aqui dá 100%. Isso seria o ideal, mas ele está dizendo que é impossível. E é interessante, porque eu vou até voltar no de Clausius, no possível de Clausius, né? Ou melhor, no impossível do Clausius, porque isso daqui é bastante intuitivo. Calor não flui da temperatura mais baixa para a temperatura mais alta naturalmente. É preciso forçar, tá? Isso é intuitivo, mas isso daqui não é tão intuitivo assim. Vários alunos me perguntam, mas por que não é possível ter essa situação? Então, eu quero mostrar que, por mais não intuitivo que seja, como isso é equivalente ao enunciado de Clausius, então, se é tão impossível o calor flui do mais frio para o mais quente sem esforço, isso daqui também é impossível, tá? Então, ou seja, eu vou demonstrar para vocês a equivalência dos dois enunciados. Então, são conceitos que vale a pena acompanhar para a gente desenvolver esse traquejo na lida com esses conceitos. Como é que é feito? Eu tenho dois reservatórios, agora eu estou chamando de reservatório e não de fonte absorvedor, porque hora ele vai fornecer, hora ele vai absorver calor. Então, eu vou, por exemplo, colocar aqui uma máquina impossível, né? Supostamente impossível, que é converter 100% do calor em trabalho, então não tem nada de rejeição aqui, e, por hipótese, eu vou supor que isso seja possível. Ou seja, parêntese, eu vou fazer uma demonstração pelo absurdo. Eu vou supor que isso seja possível e vou concluir que alguma coisa absurda também tem que ser possível. Portanto, a premissa, a premissa inicial, né? Como a gente diz aqui em São Carlos, é um pleonasmo, é falsa. Então, essa é a lógica da dedução. Voltando aqui, então, suponhamos que essa premissa, né? Essa hipótese seja verdadeira. Então, que eu possa converter 100% em trabalho. Perfeito. Se isso for verdade, eu posso usar esse trabalho aqui para acionar uma outra máquina que faz o seguinte, olha, que remove uma certa quantidade de calor. Uma máquina frigorífica, né? Que remove uma quantidade de calor da fonte fria e manda para a fonte quente, tá? Ou seja, ela gasta trabalho para fazer isso. Isso a gente sabe que é possível, tá? E esse trabalho está sendo suprido pela máquina que a gente supôsse fosse possível, tá? Vamos, então, agora, o passo seguinte, analisar a máquina combinada. É como se tudo fosse uma única máquina. Então, eu vou somar as coisas e cancelar aquilo que pode ser cancelado, né? Então, esse trabalho aqui, essa seta verde, na verdade, ela é interna agora ao processo. Estou fazendo uma análise de fronteira aqui. Então, quando eu olho só a fronteira, o que eu vejo? Vejo calor saindo daqui, calor entrando, calor saindo. Então, isso aqui tem que ser, né? Eu tenho que fazer o saldo dessa diferença, tá? Mas aqui só tem calor saindo. E esse trabalho passa a ser interno, então, o que esse forneceu foi o que esse absorveu, portanto, ele se cancela. Ou seja, o que acontece é que eu vou observar, quando eu olho a máquina como um todo, calor indo do mais frio para o mais quente, tá? Sem dispêndio de trabalho, tá? Porque aquele trabalho acabou sendo cancelado. Então, se eu suponho, inicialmente, que aquela conversão era possível, isso daqui também tem que ser possível. E isso eu sei que é um absurdo, tá? Isso, inclusive, é a parte impossível denunciada de cláusulas. Então, portanto, está demonstrado, né? Que esses dois princípios são equivalentes. Vamos lá. Passo seguinte, já que a gente está falando da conversão de calor em trabalho e é impossível converter 100% de calor em trabalho. Repara, um parênteses importante. É possível converter 100% de trabalho em calor, tá? Mas não é possível converter 100% do calor em trabalho. O porquê? Isso que eu quero fazer nessas três aulas. Isso que eu quero explicar nessas três aulas. Então, vamos falar da eficiência. Quem trabalhou muito com essa questão foi o Carnot. Carnot tem uma história muito interessante, um cadete da Escola de Engenharia Militar, na França, em Paris. E eles, a França, perdeu, tinha acabado de perder as guerras napoleônicas aqui. Nessa época, o Napoleão já estava preso, né? E o pessoal ali dos militares reconheciam que essa derrota tinha a ver com a qualidade da indústria britânica, que supostamente era muito melhor que a indústria francesa. Então, o Carnot decidiu estudar essa parte industrial e, particularmente, a parte de geração de energia de acionamento. Então, ele escreveu esse livro aqui, Sur la puissance motrice de feu, é um negócio muito interessante, Sur la machine, e mostra essa surpresa, tem uma espécie de surpresa que o fogo, a energia térmica, pode acionar máquinas, pode gerar energia de acionamento. Então, ele pegou uma máquina térmica e desenvolveu vários aspectos que eu vou mostrar agora para vocês. E ele, então, é também um dos nossos principais heróis, inclusive ele morreu cedo, né? De uma epidemia, a gente está vivendo essa epidemia agora, então tem uma analogia, né? Eles também tiveram uma epidemia nessa época, que poucos anos depois dessa publicação aqui, ele faleceu, com menos de 30 anos de idade. Então, qual foi a ideia do Carnot? O Carnot estava preocupado com o seguinte, né? Ele pensou no seguinte, a máquina é o sistema, na nossa nomenclatura, né? O que não é máquina é o ambiente, ou o vizinhança, certo? E ele teve a seguinte ideia, a máxima eficiência é aquela que produz o menor distúrbio no conjunto total, né? Sistema mais ambiente. Esse é um conceito muito profundo, né? Que ele elaborou e desenvolveu. Isso também vale quando a gente inverte o sentido da máquina. Às vezes eu mudo o slide, o pessoal não percebe, então eu vou voltar, repara que o sentido das setas vai mudar. Então, isso vale para uma máquina térmica funcionando como máquina térmica, mas vale também para uma máquina frigorífica, que é uma máquina térmica funcionando no sentido oposto. Ele pensou o seguinte, eu vou ficar indo para frente e para trás. Se você pegar uma máquina térmica e inverter essa máquina térmica e todas as quantidades permanecem iguais, numericamente falando, né? Então, esse calor aqui, quando a máquina vira máquina frigorífica, só muda o sentido, mas o número ali não muda, tá? Mesma coisa o trabalho, mesma coisa o calor absorvido ou rejeitado para a fonte fria, né? Se for uma máquina térmica. Então, se você puder fazer isso no seu processo, inverter e nada mudar, só os sentidos, né? Mas os valores numéricos não mudarem, isso, então, seria o máximo de eficiência de conversão. Então, ele postula exatamente isso, né? Aqui está em francês, eu gosto de deixar no original para não ter problema da tradução, o meu pai, antigo pai, dizia o seguinte, né? Tradutore, traditore, né? Tradutores, traidores, sabe? Então, ele está dizendo o seguinte, né? Que se você acionar no sentido inverso, o francês é bem interessante porque é bem próximo ao português, né? Então, se você acionar a máquina no sentido inverso, o resultado é simplesmente o consumo de uma quantidade de trabalho, trabalho é trabalho, igual àquele produzido no funcionamento no sentido direto, tá? E a mesma coisa em termos de calor, certo? Ou seja, a máxima eficiência ocorre quando a máquina térmica é reversível. A palavra muito importante aqui é reversibilidade. Repara, reversibilidade é diferente de inversibilidade. Qualquer máquina pode ser invertida, qualquer máquina térmica você pode rodá-la como uma máquina frigorífica. Tem até aparelhos de ar-condicionado que a gente compra para resfriar no verão, mas eles podem ser invertidos e funcionar como aquecedores, como bomba de calor, tá? Então, ser inversível sempre é possível, mas ser reversível não necessariamente. É uma condição muito especial, tá? Então, esse conceito do Carnot gera o que a gente chama de reversibilidade e tem um adjetivo adicional aqui, estrita, que eu vou explicar daqui a pouco, que ocorre, vamos falar em português agora, né, para isso ficar bem sedimentado, isso ocorre, a reversibilidade só ocorre quando a troca de calor e a realização de trabalho entre o sistema e o ambiente for nulo para o processo combinado, certo? Original e inverso. e isso que está escrito aqui é aquela ideia de você gerar as duas máquinas e quando você combina desaparece tudo e como se nada tivesse acontecido. E isso a gente sabe que é impossível mas pura experiência, tá? Vou mostrar para vocês. Então, o que significa exatamente reversibilidade e irreversibilidade estrita? Eu vou mostrar para vocês que isso tem muito a ver com o conceito mais moderno de pegada ecológica. A gente está falado muito em termos de mudanças climáticas, problemas ambientais tem muito a ver com essa história da reversibilidade que tem a ver com a história da entropia. Então, é aquela ideia do carnovo. A gente vai pegar uma máquina térmica máquina térmica agora no sentido absorvendo o calor da alta temperatura gerando trabalho e rejeitando aqui para o reservatório de baixa temperatura. Isso aqui pode ser uma fonte geotérmica e aqui pode ser a própria atmosfera. Então, isso aqui pode ser uma usina geotérmica e aqui a produção de trabalho nas turbinas a vapor. Agora, suponha que eu inverta o sentido dessa máquina. Então, está invertida essa máquina aqui. Repare, funcionar no sentido oposto sempre é possível. Então, inverti o sentido da máquina e eu vou fazer exatamente aquilo. Eu vou combinar as duas e se todas as quantidades, eu vou até voltar ao slide, se quando eu invertir a máquina, todas essas quantidades se preservam, aqui eu até pus umas setinhas para salientar esse fato, se essa espessura aqui, se esse calor aqui é igual a esse, se esse rejeitado na máquina é igual a esse absorvido e se esse trabalho produzido for igual a esse trabalho consumido, Então, quando eu combino as duas máquinas, o que acontece? Tudo se cancela. Esse cancelamento, então, acontece o quê? É como se não tivesse acontecido, na verdade. Repare aqui, digamos que eu aqui no Brasil esteja produzindo energia térmica e lá na Suécia alguém está consumindo aquela energia elétrica de origem térmica. Então, o fato de uma usina estar no Brasil e outra estar na Suécia, como elas se cancelam, do ponto de vista do todo, é como se nada estivesse acontecendo. E esse é exatamente, eu coloquei essa foto aqui do lado, é exatamente esse conceito de pegada ecológica, tem tudo a ver. Então, se você puder fazer uma interferência que não deixe uma pegada, pegada no sentido de uma marca indelével, que não pode ser apagada. Então, se você fizer alguma coisa que não deixe uma marca reconhecível, como na figura aqui, então, esse é o seu processo de máxima eficiência. Por analogia, só para a gente fazer uma analogia, é como se eu explorasse essa floresta aqui, simplesmente derrubando a floresta e plantando soja, por exemplo. Ou, eu posso, alternativamente, explorar a floresta aqui fazendo uma espécie de manejo. Então, eventualmente, eu colho algumas castanhas aqui, planto alguma árvore frutífera, são as plantações ecológicas, tem vários nomes, são projetos muito interessantes, que o pessoal tenta manejar a floresta para minimizar a pegada que no sentido marca indelével. Isso tem tudo a ver com o conceito de reversibilidade estrita, ou seja, é estrita quando esse cancelamento todo acontece aqui e, como diz o Carnot, isso é o processo de eficiência máxima. uma água para cuidar da garganta. Essas aulas todos os dias aqui têm me penalizado um pouquinho, já faz 30 anos que eu dou aula e também a garganta já não é lá essas coisas. Mas vamos em frente, então, entrando um pouco na parte mais numérica, digamos, do Carnot, quais são algumas das conclusões, não vou mostrar toda a teoria dele, mas então ele mostra o seguinte, que o rendimento termodinâmico, rendimento térmico sempre é menor do que 100%, desde que o ΔT seja menor do que infinito. Ou seja, vou até aproveitar o slide anterior, se a diferença de temperatura entre esses dois reservatórios tender ao infinito, aí sim, o rendimento tende ao infinito também. Mas como isso não acontece na prática, então o rendimento sempre é menor do que 1. Segundo o princípio de Carnot, ele colocou como postulados, na verdade, mas que foram demonstrados posteriormente. Então, a máquina reversível tem sempre um rendimento maior que o da máquina irreversível. Como eu acabei de mostrar para vocês e fazendo aquela analogia com a pegada, a pegada ecológica. Outra coisa muito interessante é o rendimento de todas as máquinas reversíveis é igual, já que é o máximo, é igual. Então, aqui, por exemplo, eu posso ter um ciclo de Carnot e aqui uma máquina de... Nossa, me fugiu o nome aqui, essa maquininha que eu mostrei para ver, um ciclo de Stirling. Eu vou mostrar para vocês essa maquininha aqui de Stirling. Essa daqui também é uma máquina reversível, assim como a máquina de Carnot e, no entanto, elas são mecanicamente muito diferentes, mas elas têm o mesmo rendimento teórico. Claro, esse rendimento acaba não sendo o máximo porque eu tenho ali perdas com atritos e tal, acho que vocês escutaram o barulhinho quando eu girei o volante e tudo aquilo é perda de eficiência. E, muito importante, eu vou até gastar um pouco de tempo nesse conceito último aqui, que é a eficiência da máquina reversível só depende das temperaturas do reservatório frio e quente. Essa diferença de temperaturas que é, na verdade, entre o frio e quente, ele influi na eficiência e não a diferença de pressão como se pensava na época. Então, pessoal, interessante isso, pessoal ali, Watt, Newcomen e tal, trabalhava para poder aumentar a pressão do reservatório porque mais pressão, mais força, e aí parece que se torna mais eficiente. Mas o Carnot mostrou que são as temperaturas que mandam no processo. É claro que para um gás, para um vapor superaquecido, quanto maior a temperatura, normalmente maior a pressão, mas não necessariamente. é possível você ter baixa pressão com alta temperatura. Mas, então, esse é o conceito importante, principalmente o conceito de temperaturas absolutas que eu vou elaborar com vocês logo em seguida. Então, justamente, eu quero falar da escala termodinâmica de temperatura e como é que ela foi construída. Aqueles graus, Kelvin ou Rankine, correspondem a uma escala de temperaturas construída para satisfazer esse princípio de Carnot. Então, vamos ver como é que ele fez aqui. É uma dedução, eu não gosto muito de fazer dedução em slides, mas essa é interessante porque envolve o raciocínio, é possível a gente afiar o nosso raciocínio. Então, lembrando qual foi o postulado de Carnot, Carnot está dizendo que o rendimento é função só das temperaturas. E uma coisa que acho que eu falhei em colocar uma equação antes ali é expressar o rendimento porque ele é definido como sendo o trabalho dividido pela fonte quente, mas eu posso aplicar a primeira lei e escrever o trabalho como função só dos calores. Como é que é a primeira lei? Vamos escrever aqui do lado. Primeira lei, eu faço um volume de controle aqui e nesse volume de controle, por acaso eu não tenho massas entrando, então tanto faz se é fechado ou aberto aqui, porque toda a parte de escoamentos, etc., está acontecendo dentro da máquina térmica. Aqui eu só tenho os fluxos energéticos. Então, na verdade, inventar. O que está entrando? Calor da fonte quente, QQ, isso daqui vai ser igual ao que está saindo ali do meu volume de controle. Então, o trabalho mais o calor da fonte fria, o calor que vai rejeitado para a fonte fria. Me perdoem aqui porque escrever com o mouse é meio difícil, eu não tenho prática ainda. Mas então, usando essa equação aqui da primeira lei e escrevendo o trabalho como sendo o QQ menos o QF, é o que eu estou fazendo aqui, na verdade. Então, pegando ali o trabalho e escrevendo como QQ menos QF, eu tenho essa definição alternativa do rendimento termodinâmico. E aí, então, o que significa? Que isso daqui é, como diz o Carnot, somente função das duas temperaturas. Bom, tudo bem, o 1 é constante, mas significa que esse quociente desses dois calores é a função exclusivamente das duas temperaturas. É isso que eu vou elaborar com vocês. Então, vamos fazer o seguinte, de novo, aquela dedução que eu normalmente não gosto de fazer, mas essa é muito legal de acompanhar. e ela é muito rica pedagogicamente falando. Repara o seguinte, então eu tenho minha máquina térmica funcionando entre uma temperatura T1 e uma temperatura T3. Eu vou definir uma temperatura intermediária T2, vou definir um reservatório tampão aqui, numa temperatura T2. Repara que essa T2 é totalmente arbitrária, significando que eu posso definir qualquer valor entre T3 e T1. Se isso aqui é mil graus e isso aqui é zero, eu posso definir 500, 600, 700. Posso mexer esse patamar verde aqui para cima e para baixo. Correto? Então, o que eu vou fazer agora é instalar máquinas térmicas entre esses dois patamares aqui, entre o T1 e T2 e entre o T2 e T3. Essa primeira máquina aqui, supostamente, é uma máquina reversível. Então, como é que eu vou instalar essas máquinas entre esses reservatórios intermediários? Então, eu vou fazer o seguinte, acompanha comigo. Vou instalar uma máquina A, essa daqui eu batizei de C, porque depois eu vou referenciá-las. Essa é uma máquina A e também reversível. E é importante aqui, reparem, esse calor aqui, Q1, é igual a esse Q1 aqui. Eu até usei cores aqui para vocês identificarem mais facilmente. Ok? Então, esse Q1 é igual a esse Q1. Agora, esse calor aqui rejeitado para a fonte à temperatura T2, eu vou usar para acionar uma outra máquina reversível. Então, esse Q2 aqui, ele é igual a esse Q2 aqui. Eu só usei cores diferentes porque isso aqui é uma rejeição de calor e isso é uma absorção de calor, mas numericamente é o mesmo. Então, é o mesmo Q2 aqui e rejeitando, gerando uma quantidade WB e rejeitando Q3. E esse Q3 tem que ser igual a esse Q3 por quê? Porque essas três máquinas são reversíveis. Então, se eu fechar tudo, se eu combinar tudo, elas são equivalentes. Então, como é que funciona ali o postulado de Carnot? Ele diz o seguinte, está marcado aqui, que aquele quociente de calores é só a função das temperaturas. Então, aqui, no caso de Q2, repara, é sempre o frio dividido pelo quente. Então, no caso aqui da máquina A, o frio pelo quente é o Q2 dividido por Q1. Então, a função das temperaturas de T2 e T1. Mesma coisa aqui, Q3 e Q2, Q3 é o frio, Q2 é o quente e aqui na máquina C é o Q3 e o Q1. Q3 é o frio e Q1 é o quente. Então, em função das respectivas temperaturas. É meio complexo, mas não é complicado. O que está fácil de fazer aqui? Cancelar esses calores comuns, o Q2 que aparece no denominador e o Q1 e o Q2 que aparece no numerador. Então, é exatamente isso que é feito. Se eu quiser calcular a eficiência da máquina C, que é Q3 sobre Q1, vou voltar ao slide, está vendo? A eficiência da máquina C, que é aquela que eu queria analisar, depende desse quociente aqui. E eu posso gerar esse quociente simplesmente multiplicando e dividindo por Q2. Então, Q3 por Q2 e Q2 sobre Q1. Aqui, nesse caso, o Q2 se cancelaria. E eu tenho, de novo, eu vou voltar ao slide, eu tenho ali, está vendo? Q2 sobre Q1, depois Q2 sobre Q1, Q3 sobre Q2. então, abrindo ali e aplicando aquelas relações do slide anterior, eu tenho o seguinte, eu tenho alguns cancelamentos, então, simplesmente, essa função aqui, que é o rendimento da máquina C, ela é igual a esse produto, o rendimento da máquina A e do rendimento da máquina B. Agora, olha que interessante, aqui eu tenho T3, eu tenho T1, mas eu tenho T2, mas eu sei que isso não pode depender de T2, por quê? Porque a T2 é arbitrar, isso não pode variar em função da T2, eu posso subir e descer aquele patamar correspondente a T2, então, de alguma maneira, esse produto aqui tem que se cancelar relativamente a T2, então, a única maneira disso acontecer, eu reproduzi a equação aqui, a única maneira disso acontecer é que essa função F, ela é simplesmente um quociente de uma função que só depende da temperatura X, por um denominador aqui, que só depende da temperatura Y, X e Y, aqui para ficar genérico, 1, 2 ou 3, agora, de novo, a dedução é ruim, mas é a história do roteiro, isso aqui eu confio que vocês vão depois reproduzir esses cálculos todos, então, colocando essa definição prospectiva nas definições que a gente tem e aplicando aqui todos os quocientes, eu tenho finalmente o seguinte, que a máquina reversível, ela é esse quociente, tudo bem, então, tudo gira em torno de definir uma função Φ, de tal maneira que eu possa ter, e isso pode ser feito de diversas maneiras diferentes, uma delas é simplesmente dizer que Φ de T é igual a T, só que esse T agora, ele é um T na escala absoluta, então, esse T ele é, para nós, é o grau Kelvin, então, substituindo essa definição na equação do rendimento, essa parcela QF sobre QQ vai ficar TF sobre TQ, agora, lembrando, isso aqui em escala absoluta, então, Kelvin, se você está trabalhando em Celsius, essa escala seria o Kelvin, se você está trabalhando em Fahrenheit, esse daqui seria o grau Rankine, escala absoluta, então, essa é a construção da escala de temperatura absoluta, ela é uma construção artificial, para que isso daqui pudesse ocorrer, repare, podia ser T o quadrado ou qualquer outra coisa que pudesse gerar aquele cancelamento que a gente viu no slide anterior, não é necessário complicar, onde você não precisa complicar, então, por que fazer T quadrado se a gente tem o T? Claro, seria perfeitamente análogo, os nossos projetos, tudo que a gente fosse construir em termos de engenharia seria análogo, apenas, teria um quadrado ali onde não precisaria T e o valor numérico daquele grau também seria diferente, então, essa é a definição de escala absoluta e essa equação ela é extremamente útil para nós, porque o que que ela diz? ela diz que o rendimento da máquina reversível é uma função só das temperaturas e é essa função aqui, repara, as máquinas não reversíveis tem rendimento inferior a isso, portanto, isso daqui não vale para as máquinas não reversíveis, ou seja, só vale para as máquinas reversíveis. Ótimo, vamos em frente agora, e vamos voltar à desigualdade, aos enunciados e chegar na desigualdade de clausos, que é uma outra manifestação da segunda lei da termodinâmica. Tudo isso que eu estou mostrando para vocês, essa fórmula do rendimento, aqueles postulados do que é possível e do que é impossível, todos esses conceitos são manifestações da segunda lei da termodinâmica. Essa daqui, em particular, a desigualdade de clausos vai nos levar à definição dessa variável de trabalho chamada entropia. Vamos lá, então, vou voltar ao meu sistema combinado aqui, eu tenho de novo um reservatório de alta temperatura, um reservatório de baixa, e agora eu tenho duas máquinas técnicas, uma reversível, vou até grifar ali, uma irreversível e outra reversível. A gente sabe, por Carnot, que o rendimento da máquina reversível é maior que o da máquina irreversível. Sabemos também que todas as máquinas reversíveis, eu posso pendurar várias outras máquinas reversíveis, Carnot, Stealing, como eu acabei de mostrar para vocês, mas todas elas teriam o mesmo rendimento. Então, não importa qual máquina é reversível, desde que seja reversível. E à esquerda aqui, eu tenho uma irreversível. Agora, como é que isso daqui é construído? Repara, isso aqui é feito de tal maneira que o calor da fonte quente é o mesmo para ambas as máquinas. Então, esse QQ aqui é igual ao QQ da máquina reversível. Certo? Ora, se eu sei que os rendimentos obedecem essa relação, a reversível é maior, então, o trabalho gerado aqui, obviamente, é maior do que o trabalho gerado na máquina irreversível. E, consequentemente, a reversível rejeita mais calor do que a máquina... acho que agora, às vezes eu troco, Então, vou repetir a frase. Então, a máquina irreversível rejeita mais calor do que a máquina irreversível. Ah, de novo. Desculpa, pessoal, confusão dos termos aqui, preciso ir devagar. Então, de novo, paciência. É muito cedo, né? Está friozinho aqui. Então, vamos lá. A máquina irreversível rejeita mais calor do que a máquina reversível. A máquina reversível gera mais trabalho do que a máquina irreversível. Pronto. Consegui pronunciar sem confundir, né, os termos. Isso que eu acabei de falar, por difícil que seja, está escrito aqui embaixo, né? Quer dizer, está definido aqui embaixo o porquê, né, os rendimentos da máquina irreversível e da reversível, né? E, como a gente tem aquela hipótese, né, a gente, aliás, a gente tem aquilo como postulado de Carnot, mas eu quero mostrar para vocês que isso é verdade, né? Então, vamos, nesse momento, admitir que isso seja simplesmente uma hipótese a ser verificada, né? Ótimo. Então, vamos lá. Eu tenho o rendimento da irreversível, que é aquela... Eu estou transcrevendo aqui só aquelas fórmulas, né? Eu estou transcrevendo aquelas fórmulas e aí sim eu chego àquela conclusão que eu tive uma dificuldade enorme para pronunciar sem confundir irreversível com reversível. Mas eu acho que vocês entenderam bem aqui, tá? A coisa fica mais clara quando a gente faz a montagem na máquina aqui, tá? Então, nesse ponto, eu sei que é verdade, né? O postulado de Carnot, mas eu quero demonstrar isso para vocês. Então, vamos admitir que seja simplesmente uma hipótese, tá? Por hipótese, o contrário, aquela é só da prova pelo absurdo, que a máquina irreversível tem um rendimento maior que o da máquina reversível. Se isso é verdade, tá? Então, o calor rejeitado aqui embaixo é menor. Eu, lembra? As setas, elas têm espessuras proporcionais. Então, eu desenhei uma seta mais magrinha aqui e uma mais gordinha aqui para representar esse fato. Mesma coisa ali nos trabalhos, porque se isso é verdade, né? Esse trabalho aqui é maior do que esse. Ok? Então, vamos lá. Está tudo em escala. O que eu faço? É que ele é exatamente o mesmo procedimento. Vou combinar as duas máquinas. Só que antes, a reversível eu vou inverter. E lembra, vou voltar um slide, quando eu inverto, como a máquina é reversível, ela sempre é inversível. Mas ela é inversível e também irreversível. Então, quando eu inverto, as quantidades todas se preservam. Esse calor, esse trabalho, esse outro calor aqui, eles numericamente são o mesmo, tá? Simplesmente mudam o sentido. Então, é isso que eu fiz aqui. Bom, passo o seguinte, combinar as duas máquinas. Agora, o importante é o seguinte, né? Esse calor aqui é igual a esse, mas eles têm sentidos opostos. Quando eu combino, o que acontece? Então, vou olhar a máquina integralizada, a máquina como um todo, como se fosse tudo uma única máquina, tá? E quando eu combino, então, eu faço cancelamentos, né? O acionamento da máquina térmica reversível invertida pode ser feito com um trabalho gerado pela máquina térmica irreversível aqui, tá? E ainda vai sobrar uma certa quantidade, né? Porque, por hipótese, para a nossa prova por absurdo, né? Esse trabalho aqui, essa seta, é maior, mais espessa do que essa seta. Então, vai sobrar uma certa quantidade, depois de descontar a energia de acionamento da bomba de calor aqui. Máquina térmica reversível está funcionando como bomba de calor, tá? O que mais vai acontecer? Tá? Esses calores aqui vão se cancelar, porque eles são iguais, tá? E aqui vai sobrar uma certa quantidade de calor sendo aspirada, vamos dizer assim, da fonte fria. Ou seja, né? Fazendo todos os cancelamentos, eu vou ter um certo trabalho líquido, um certo calor e um cancelamento total aqui em cima. Portanto, eu vou ter isso daqui, Eu vou ter, na verdade, calor sendo absorvido da fonte fria e ainda gerando trabalho, tá? Isso eu sei que é um absurdo, né? E se é um absurdo, a hipótese não pode ser verdadeira. Qual foi a hipótese de que o rendimento da irreversível é maior que o rendimento da reversível? Portanto, é o contrário, né? O rendimento da máquina reversível é maior do que o da máquina irreversível. E aí eu mostrei para vocês, né? Que se isso fosse verdadeiro, isso estaria violando a segunda lei da termodinâmica, né? E aí teríamos um absurdo desse tipo aqui. Isso é muito comum, por incrível que pareça, tá? Eu sempre falo o seguinte, eu acho que uma vez por semestre, ou até mais, às vezes, alguém entra em contato comigo, perguntando, né? Mostrando um projeto que alguém está oferecendo, principalmente quando envolve dinheiro, né? Alguém está oferecendo um projeto para gerar energia à custa de nada, né? Então é exatamente como o passarinho aqui que bebe água. Aparentemente, ele é um moto contínuo, né? Porque ele está aparentemente sem gastar energia nenhuma, ele está vencendo aqui os atritos, tá? Ele está fazendo uma série de operações aqui, vencendo o atrito com ar, sem gastar energia nenhuma. Teoricamente, você poderia pôr um volante aqui e gerar eletricidade, tá? Agora, curiosamente, né? Quando seca a água, ele não funciona mais. Então, eu nem vou explicar muito o que é, como é que é o funcionamento aqui, mas eu garanto para vocês que ele não está violando a segunda lei da termodinâmica, portanto, ele não é um moto contínuo. Mas, então, muito cuidado, porque é muito comum pessoas oferecerem, principalmente, né? Para você comprar alguma coisa, tá? Que vai gerar energia. Juro para vocês, uma vez por semestre, algum amigo, até pessoas escrevem para mim, professor, eu estou, recebi essa proposta aqui, o sujeito disse que vai gerar energia a troco de nada, não sei o quê. Minha resposta é cuidado, tá? Cuidado, porque no mínimo é muito, muito, muito suspeito, né? E saibam, tem até concurso, né? De gente que tenta, ainda tenta violar a segunda lei da termodinâmica. Ok, não quero me alongar muito nisso. Vamos voltar a um dos nossos heróis, né? Que é o Clausius, e agora eu quero trabalhar a chamada desigualdade de Clausius para poder chegar na variável termodinâmica entropia, porque ela vai ser muito útil para nós nas aplicações. O que que é a desigualdade de Clausius? Primeiro eu vou mostrar e depois eu vou deduzir. A desigualdade de Clausius é uma integral, né? É muito, muito fortuita, né? É aquela história que eu falo que é o Mandrake, né? Parece que tirou da cartola, né? O seguinte, se você fizer uma integral cíclica, né? Do calor trocado por um sistema dividido pela temperatura, tá? Isso daqui dá menor ou igual a zero. Então, o que que significa isso? De alguma maneira você vai pegar uma substância e executar uma série de transformações de tal maneira que você volte exatamente no estado inicial. Então é como, sei lá, eu saio daqui de São Carlos, São Carlos, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Belo Horizonte, São Carlos. Então eu fiz uma viagem enorme, mas acabei voltando de novo para o meu ponto de partida. Isso daqui é o significado dessa integral aqui cíclica, com essa bolinha aqui no meio, tá? E, nessa viagem toda que eu fiz, suponha que eu vá somando, né, todos os calores trocados e dividido pela temperatura com que aquele calor foi trocado. quando eu faço essa conta, isso é menor ou igual a zero. Esse é o princípio, né, a chamada desigualdade de Claus. E mais ainda, menor ou igual a zero, sendo que, se esse meu ciclo fosse reversível, repara, não é simplesmente executar no sentido inverso. São Carlos, Belo Horizonte, Belo Horizonte, Rio, Rio, São Paulo, São Paulo, São Carlos. Isso sempre é possível fazer, tá? A reversibilidade é diferente, né? Então, mas assim, voltando, né, se isso fosse reversível, se esse ciclo meu fosse reversível, aquela integral dá zero e se um ciclo irreversível é menor do que zero. Vamos lá, então, vamos entender isso daqui para a gente poder chegar no conceito, finalmente, né, o conceito formal de entropia. Um parêntese, eu vou dar três definições de entropia para vocês. Três ou quatro, já nem lembro mais, mas essa definição nossa, que vai ser a definição de trabalho, entropia, depois eu vou dar a entropia estatística do Komogohoff, falei Komogohoff? Não, Komogohoff é a entropia informacional. Eu vou dar a entropia estatística que é do Boltzmann, que inclusive está lá na lápide do túmulo dele em Vienne, tá? E vou dar também a definição informacional, tá? Do Shannon, é um teorema do Shannon. Mas essas outras são mais por curiosidade, né? Para vocês terem uma bagagem conceitual e essa daqui, a entropia termodinâmica que é a nossa entropia de trabalho. Então, voltando à minha explicação, tá lá a nossa máquina térmica, a gente viu a definição e vimos que pela segunda lei, se essa máquina é reversível, esse rendimento eu consigo calcular a partir das temperaturas. Isso é muito interessante. então vamos olhar o desenvolvimento que nós já fizemos na verdade, né? Então, pela primeira lei eu consigo escrever o rendimento a partir da sua definição original em função só dos calores, tá? E aí, usando a segunda lei eu escrevo isso em termos somente das temperaturas. Agora, aqui eu fiz uma manipulaçãozinha matemática para deixar, na verdade, né? para transformar nisso daqui o calor dividido pela temperatura com que o calor é trocado. Isso porque eu quero chegar ali na desigualdade de clausos, né? Então, essa fórmula aqui, né? Que o quociente dos calores é só cancelar o 1 aqui, na verdade, né? E passar o T dividido, passar o Q multiplicando eu chego nessa fórmula aqui, tá? É o roteiro de substituições. Então, vamos lá. Aquela nossa viagem, São Carlos, São Paulo e tal, seria um ciclo, agora termodinâmico mesmo, né? Então, no nosso diagrama de trabalho, logo a gente vai abandonar isso daqui e usar mais o TS, o temperatura entropia, e o temperatura entalpia. Então, digamos que eu tenha aqui, na verdade, um ciclo de Carnot, um ciclo que vai se chamar de Carnot, mas que tem essas transformações como eu estou mostrando para vocês. Então, eu tenho aqui uma compressão adiabática sem atrito, portanto, já usei o termo, isso aqui é isentrópico, depois uma absorção de calor isotérmica, depois uma expansão adiabática sem atrito, portanto, isentrópica, com produção de trabalho, e aqui, aqui esqueci de mencionar, aqui tem uma absorção de trabalho, aqui uma produção de trabalho e a quantidade líquida, o trabalho consumido no compressor, menos o trabalho contrário, o trabalho produzido na turbina, menos o trabalho líquido consumido no compressor, é igual o trabalho líquido. Completando o ciclo aqui, por fim, eu tenho de 4 para 1 uma rejeição de calor à temperatura constante também. Então, vamos pegar esse processo e aplicar a desigualdade de Claus. Eu quero fazer uma integral cíclica dos calores dividido pelas respectivas temperaturas. Então, eu vou separar, vou quebrar isso em 1, 2, 2, 3, 3, 4, e depois, por fim, 4, 1. Sempre DQ sobre T. Quais são essas parcelas que eu posso cancelar? Ora, do processo 1, 2 no compressor, aqui, e do processo 3, 4, se é adiabático, então, não troca calor. Se não troca calor, aquelas parcelas são nulas, mesmo que as temperaturas, e elas variam no caso. Então, essas parcelas são nulas, ótimo, posso me livrar delas. Só sobrou a parcela de calor trocado na absorção aqui em cima, de 2 para 3, e na rejeição de 4 para 1. Então, agora, só agrupei as parcelas e o negócio é interessante. O que acontece? Eu vou até voltar um slide, me permitam. Essa temperatura aqui, de 2 para 3, quanto que ela vale? Ela vale, na verdade, um valor constante, já que o processo é isotémico. Então, quando a gente faz isso, eu posso, como a gente diz aqui em São Carlos, eu posso tirar para fora da integral. E aí, fica só a integral de 2, 3 e de Q, que é o Q2, 3, ou o Q trocado na absorção de calor, que a gente está chamando de Q, nesse caso aqui. Então, fazendo aquelas substituições, eu sei que eu tenho aqui QQ sobre TQ menos QF sobre TF, o menos aqui é porque aqui o calor está sendo rejeitado. Então, isso aqui já obedece a nossa convenção. E como eu sei que essa máquina é reversível, eu sei que, quer dizer, como eu sei que isso é reversível, eu tenho essa relação aqui, que eu deduzi no slide anterior, e, portanto, quanto vale essa parcela, essa parcela é nula, ela se cancela. Não sei se vocês entenderam bem aqui o roteiro, então, vou voltar, mas eu não vou refazer, só vou mostrar os pontos. Então, eu tenho, nesse ponto aqui, essa relação que vem da segunda lei, como eu mostrei para vocês, e, nesse ponto aqui, eu tenho essa relação que vem da desigualdade integrada, em um ciclo reversível. Então, combinando os dois, eu concluo que, no caso da máquina reversível, isso daqui é igual a zero. Ok? Em frente aqui, agora, é a prova daquela parte do ciclo ser negativo, segue uma lógica semelhante à que a gente vem aplicando, eu vou comparar uma máquina reversível com uma reversível. Agora, eu vou bem rápido, porque o raciocínio é o mesmo. Então, pela segunda lei, eu sei que a máquina reversível tem maior rendimento, portanto, eu tenho aquelas relações de calores ali. O calor rejeitado da reversível é menor que o da irreversível e o trabalho produzido é maior que o da irreversível. Eu quase me embananei aqui, mas consegui não errar. Então, fazendo a integral cíclica na máquina irreversível, eu tenho esse aspecto. agora eu não preciso olhar o ciclo como um todo, só preciso olhar as partes de fronteira, aqueles cancelamentos internos eu não preciso olhar, mas então, substituindo aqui os calores que eu tenho, lembra que essa máquina irreversível, ela foi feita de tal maneira que o calor da fonte quente seja o mesmo aqui. Apenas as outras quantias é que são diferentes por causa da segunda lei. Então, fazendo as substituições que eu tenho, eu vou concluir, na verdade, já vou para o fim que isso daqui é menor do que zero. Isso daqui é igual a zero e como eu tenho esse calor menor do que esse, quer dizer, tem todas aquelas relações de calores que eu estou mostrando aqui na verdade, eu concluo que aquela integral cíclica é menor do que zero. Ok? De novo, tudo isso que eu estou falando são manifestações da segunda lei. A segunda lei não é a desigualdade de claus, não é só a desigualdade de claus, é como se ela se manifestasse em diferentes aspectos. Ela é um conceito que está bem mais amplo do que uma única realização desse conceito. Finalmente, estou pronto para colocar a definição de entropia. Não tem, acho que, uma aula desse curso que eu não falei de entropia e só na sétima aula, estamos na sétima aula, é que eu vou poder falar de entropia. Então, vamos lá. Agora, a gente está pronto para colocar a definição. como é que funciona essa definição? Um parêntese. Eu não gosto muito de fazer definições do tipo axiomas, então, eu quero, eu posso, poderia ter feito assim, entropia é dois pontos, igual, e aí a gente sai trabalhando. Não, eu quero explicar um pouquinho, eu quero motivar o surgimento da definição de entropia que a gente vai adotar. E já antecipei para vocês que tem outras definições de entropia e elas são todas equivalentes essas definições. Então, vamos lá. Eu tenho um processo cíclico, eu parto do estado inicial x, executo uma transformação cíclica, mas se é cíclica, então eu volto no mesmo estado. Eu sei que qualquer propriedade termodinâmica, qualquer x, eu usei x porque isso pode ser qualquer propriedade. Quando eu faço uma integral cíclica em cima daquele ciclo gama, isso daqui é zero. Então, se eu tinha, por exemplo, um metro cúbico aqui, fiz várias transformações e tal, aumentou, diminuiu, não sei o que, quando eu volto no estado inicial, eu continuo tendo um metro cúbico. Então, é isso que significa essa integral, qualquer que seja a trajetória. Agora, eu sei também que se essa trajetória for reversível, essa integral em particular é zero. Aqui eu estou integrando a quantidade, a propriedade dx. Aqui eu estou falando de uma propriedade específica, que é del gama, del gama sobre t. Então, não tem uma cara, essa quantidade del gama sobre t não tem uma cara, ela já está satisfazendo uma das coisas importantíssimas que qualquer propriedade termodinâmica tem que satisfazer, que isso daqui ser zero. Então, isso motiva justamente a definição de entropia. Eu vou colocar aqui na forma diferencial, então a entropia ds, s vai ser entropia para nós, e um outro parênteses, a letra s é curiosa porque vários pesquisadores chegaram nesse mesmo conceito por caminhos completamente diferentes, isso eu vou mostrar na próxima aula, mas curiosamente todos usaram a letra s. Então, isso tem uma historinha por trás, depois eu conto para vocês. Mas então, voltando, o fato dessa desigualdade respeitar, na verdade, a igualdade no caso da trajetória reversível, sugere que o integrando aqui seja uma propriedade termodinâmica. Então, vamos colocar isso como definição, só que na forma diferencial, ds é igual a dq sobre t, lembra, por trás aqui está reversível. Portanto, se eu quiser calcular uma propriedade termodinâmica em um estado x, ou seja, se eu quiser calcular a entropia nas condições x, nas coordenadas GPS x, que no caso aqui seria volume e pressão, eu simplesmente faço essa conta aqui integrando. Então, quando eu integro esse dq sobre t, eu vou integrar, por exemplo, do estado 0 até o estado x, através de uma trajetória reversível. Ou seja, aqui já está aparecendo uma coisa importante, entropia, assim como energia interna, entalpia, todas essas propriedades energéticas, tudo que tem quilojoule na unidade, na verdade, demanda um estado de referência. Eu já falei isso para vocês em algumas das aulas passadas, então, se define, se diz, em que estado você tem entropia 0. Ou seja, na verdade, o que a gente consegue calcular aqui é o Δs sempre. E mostrei, inclusive, no RefProp, como é que a gente pode mudar esse estado de referência. Então, essa é a definição de entropia e se calcula dessa maneira. Então, da mesma forma como a gente fazia os diagramas de estado para as várias substâncias em termos de pressão, volume, temperatura, entalpia, que a gente viu, eu posso fazer também da entropia. A entropia acaba sendo um dos mais úteis quando a gente vai fazer alguma aplicação prática. Então, eu mostrei aqui a carinha do gráfico de entropia, do diagrama de equilíbrio de entropia, no caso do metano aqui, mas a gente vai voltar bastante nesse caso, então, não se preocupa que essas linhas, parece que é uma confusão de linhas, mas assim, as linhas de entalpia constante, as linhas de pressão constante, as linhas de volume específico constante, a gente depois com a prática, a gente acaba raciocinando relativamente facilmente com esses gráficos. Essas pretas aqui são linhas de título constante, está o título aqui embaixo. Eu gosto desse gráfico porque ele separa as linhas em cores diferentes, isso pode ser feito também no RefPro e fica visualmente mais fácil de identificar. Como eu contei para vocês, no passado, a gente comprava blocos de folhas como essa daqui e fazia, desenhava realmente as transformações nesse gráfico para poder ler nos eixos esses valores de entropia, entalpia. Por quê? Porque a gente não tinha essa ferramenta computacional tão interessante como a gente tem hoje, essas várias ferramentas. Vamos em frente, eu preciso falar um pouquinho do conceito, um pouquinho de água antes, né? Perdão, pessoal. Então, eu preciso falar um pouquinho do conceito porque, pelo fato da entropia requerer uma trajetória reversível, isso gera um pouco de confusão e eu quero explicar essa confusão antes que ela apareça, inclusive. Suponha que a gente esteja fazendo uma análise de algum processo e esse processo execute, né? Eu tenho uma trajetória de 1 até 2 e essa trajetória não necessariamente é reversível, ela pode ser irreversível, digamos. Isso aqui é a trajetória do meu processo, não tem nada a ver com a definição de entropia. Então, suponha que nesse caso eu queira calcular o ΔS de 1 até 2. A confusão é que, já que, vou voltar um slide, me perdoem, é 2, na verdade, já que eu preciso fazer essa integral para calcular o ΔS, então, a vontade é enorme de usar essa trajetória para calcular o ΔS, e não é. Na verdade, essa trajetória, a trajetória que tem que ser usada para calcular o ΔS é uma trajetória reversível, e na verdade a gente nem precisa fazer, porque como é reversível e como é uma propriedade de estado, só depende do final menos inicial. Na verdade, no caso da entropia, porque a trajetória está fixada aqui, reversível. Então, essa é a confusão que eu queria resolver, caso ela venha aparecer para vocês, então, não importa que a sua transformação do seu processo, da sua aplicação de engenharia não seja reversível, o ΔS é calculado sempre sobre uma trajetória reversível. E as tabelas refletem isso, não é você que vai ter que fazer essa integral aqui na curva vermelha, porque as tabelas fazem isso para nós. Bom, uma coisa importante também que eu preciso falar é disso daqui, as fontes de irreversibilidade, porque eu só falei daquilo que é reversível, reversibilidade estrita, conceito de pegada ecológica, mas está bom, isso não é exatamente fácil de entender, mas faz um pouco mais parte do nosso cotidiano e o que que é, o que que acontece fisicamente quando eu não tenho reversibilidade, ou seja, quais são as fontes de irreversibilidade? Fontes de irreversibilidade é o seguinte, são fenômenos que acontecem no seu processo específico, na linha azul aqui por exemplo, e que geram entropia, esse termo gerar entropia eu já vou explicar, acho que o próximo slide já é essa explicação, mas esse termo de gerar entropia vamos entender como desviar da reversibilidade ou gerar desordem, são fenômenos físicos específicos, então eu tenho uma lista aqui de fenômenos físicos geradores de entropia, então por exemplo, transferência de calor com uma diferença de temperatura finita, isso daqui eu vou elaborar mais à frente, quando eu for falar de análise exegética eu vou me referir a esse primeiro termo, agora um que é bem interessante é o atrito, é o atrito interno, quando você atrita, vamos supor, eu estou deslocando minha mão para cima, atritei e gerou calor, quando eu inverto o processo, eu trago minha mão para baixo, eu não estou absorvendo o calor, eu estou gerando o calor de novo, então isso é um processo assimétrico, portanto gerador de entropia, mas vários outros, compressão e expansão não resistida que a gente já viu, misturas de substâncias também gerentropia, reação química gera entropia, passagem de corrente elétrica, ou seja, efeito Joule, deformação inelástica de sólidos também, e tem mais fenômenos, então sempre que o seu processo tiver fenômenos desse tipo, você tem fontes de geração de ineficiência no seu processo, por isso, que por exemplo, a análise entrópica, que é um conceito, uma técnica que eu vou explicar mais à frente, ou de forma equivalente a análise exergética, é interessante porque ela permite você identificar essas fontes de irreversibilidade, que são fontes de geração de entropia, ou a gente vai ver lá na frente, destruição de exergia, tá, então irreversibilidade são fenômenos físicos, eu quero só deixar registrado aquela história do atrito, é muito importante, então eu até fiz um desenho, um slide para isso, especificamente para isso, então, lembra, eu usei o exemplo da mão, porque isso é coisa de professor, 30 anos dando aula, eu sei que você, qualquer um vai fazer isso, entender o que eu estou falando, talvez um pouco mais facilmente do que esses desenhos aqui, mas o que eu estou querendo dizer, suponha que eu tenho um processo de compressão adiabático, eu tenho aqui um gás, né, e eu vou comprimindo, colocando pezinhos ali em cima, e aqui eu tenho isolante térmico, né, portanto eu não estou, esse gás vai sendo comprimido, ele vai sendo aquecido, tá, a temperatura aumenta, mas ele não troca calor, porque eu tenho isolamento térmico, e no caso aqui, eu tenho sim atrito, do êmbolo com as paredes aqui, tá, é o motor de combustão interna, que você tem os anéis, eles estão atritando na camisa, por exemplo, tá, quando o processo é executado no sentido direto, vamos chamar esse sentido aqui de cima de sentido direto, e mesmo que ele satisfaça toda a nossa condição termodinâmica, né, de processo quase estático, nunca fugir da distribuição de máximo de velocidades aqui dentro do gás, tá, então quando eu faço no sentido direto, esse atrito aqui, tá, ele gera calor, né, e esse calor acaba sendo absorvido pelo próprio gás, ou seja, digamos que se não houvesse atrito, essa temperatura final fosse de mil graus, né, por causa desse atrito, essa temperatura aqui vai ser de mil e dez graus, por exemplo, agora quando eu faço o processo inverso, vou removendo os pesos, eu gero atrito de novo, eu não absorvo aquele calor, tá, então mesmo que o processo seja quase estático, né, essa geração de calor, ela é sempre positiva, sempre calor gerado, não importa o sentido, então, por exemplo, em números, vamos supor que eu tenha começado aqui a vinte e cinco graus, na compressão, eu cheguei a mil, tá, fazer mil aqui, vamos pôr cem aqui, só para desenhar um zero a menos, né, então aqui eu tenho, quando eu comecei a inverter o processo, eu tenho cem, só que como eu gero calor na ida e gero calor na volta, aqui eu vou ter, por exemplo, uma temperatura final de trinta, tá, agora imagina que eu vou executar isso aqui ciclicamente, cada ciclo eu somo cinco graus, então aqui, começa em trinta, termina em cento e cinco, vai para trinta e cinco, aí vocês já entenderam, né, que isso daqui vai, teoricamente, é infinito, eu vou mostrar para vocês já já, que quando eu faço essa conta, num processo, é, não, reversível, porque no caso aqui tem afritos, a entropia que vai sendo gerada, vai para infinito, né, e aí é um último conceito da aula de hoje, que vai ser o princípio de geração de entropia, a entropia do universo como um todo sempre aumenta, né, ou seja, o universo vai estar dentro do cilindro aqui, né, e a gente vai considerar essas transformações, ok, então, é isso que eu vou fazer agora, né, explicar um pouco os processos de transferência de entropia, entropia é uma propriedade termodinâmica, então ela pode ser transferida, tá, partindo aqui da desigualdade de Claus, então estou retomando a desigualdade de Claus, e vamos supor, nesse caso, que é uma transformação cíclica, tá, cíclica, vamos supor, que eu, essa transformação cíclica, é, e por simplicidade, né, de um até dois, depois, de dois até um, tá, vamos supor que de um até dois, depois eu vá por uma trajetória irreversível, e de dois até um, por uma trajetória reversível, é, como se fosse, eu vou voltar alguns slides, como se fosse isso daqui, só que nesse sentido, né, eu vou de um até dois, por uma irreversível, depois eu volto, de dois até um, por uma reversível, exatamente isso que eu estou fazendo ali no caso, tá, então, vamos lá, eu sei que, como uma delas é irreversível, todo o ciclo é irreversível, portanto, eu tenho menor ou igual a zero, tá, eu sei também que essa daqui, é exatamente a variação de entropia, de um até dois, tá, porque, seria o delta S, né, S1 menos S2, o final menos o inicial, e é o delta S, porque essa trajetória é reversível, tá, então, eu tenho esse, essa igualdade aqui, né, usando, e ainda a desigualdade de clausos ali, então, rearranjando os termos, eu tenho, para não ficar, né, o 1 que é o inicial, eu tenho que o final menos o inicial, é igual, é maior ou igual a essa integral aqui, portanto, tá, portanto, se eu tirar, né, esse delta S vira DS, aí eu tiro a integral, fica del S sobre Q, portanto, DS é sempre maior ou igual a del Q sobre T, tá, se isso aqui fosse, não, se esse del aqui, por trás desse del, tivesse uma trajetória reversível, isso aqui seria igual, se for irreversível, isso daqui é maior, tá, então, o que que está acontecendo, né, acontece que, esse DS, vamos interpretar as coisas aqui, esse DS é a variação de entropia do sistema fechado, durante o processo irreversível, né, e esse daqui é a transferência de entropia através do calor, então, o calor transfere entropia, né, através, ou seja, esse calor veio de algum lugar, tá, e ele está gerando aquela entropia, portanto, tá, eu posso dizer o seguinte, como é maior, no caso da irreversível, o delta do sistema, pode ser calculado a partir da integral, né, de 1 até 2, mais um termo de geração de entropia, é como se a entropia brotasse do nada, cuidado, isso choca um pouco, por quê? Porque a gente tem o princípio de conservação de massa, tem o princípio de conservação de energia, mas não existe o princípio de conservação de entropia, na verdade, pela própria desigualdade de Claus, eu estou mostrando para vocês, que a entropia, né, não se conserva, a cada ciclo que eu executar, eu tenho um DS positivo, um delta S positivo, que é justamente esse termo. Então, essa equação aqui, tá, ela, na verdade, a gente introduz aquele termo ali, o S gerado, né, esse termo aqui, para fechar o balanço, é mais ou menos, é uma analogia pobre, mas, né, não deixa de ser, é mais ou menos como, é massa escura, energia escura, que os cosmologistas colocam, que na verdade, são termos para fechar uma equação, tá, e aí, esse termo tem uma interpretação física, ou pode ser atribuído uma interpretação física, tá, então, resumindo, né, esse termo de geração, ele é maior do que zero, tá, sempre que o processo for irreversível, ele é igual a zero, se o processo for reversível, e não pode ser menor do que zero, entropia nunca é destruída, sempre é gerado, e isso daqui está interessante, a história do quarto bagunçado, lembra da história do quarto bagunçado? É, eu costumo contar o seguinte, quando, tem um slide, né, na aula anterior, quando você vai arrumar o quarto, você vai, vai diminuir a entropia, do seu quarto, né, mas, de alguma maneira, você vai gerar uma entropia maior, em algum outro lugar, tá, esse é o princípio, de geração de entropia, e tem a ver com a entropia do universo, sempre estar aumentando, e esse é exatamente, por exemplo, o caso aqui, que eu usei o exemplo do quarto, né, mas eu vou, dar um exemplo aqui para vocês, né, de geração de entropia, no simples processo, de transferência de calor, com delta T finito, eu falei do atrito, né, agora é muito rapidamente, eu vou mostrar aqui, a história, esse se eu não me engano, é o último slide aqui da aula, tá, mas então, eu vou mostrar para vocês, esse, esse problema de geração de entropia, no problema de transferência de calor, imagina que eu tenho aqui, uma parede, tá, e eu tenho o ambiente interno a uma temperatura mais alta, e o ambiente externo a temperatura mais baixa, para nós, o sistema é o quarto interno aqui, dentro da casa, né, então eu tenho aqui a temperatura, certo, aqui é uma coordenada X, simplesmente, uma coordenada geométrica, né, essa temperatura mais alta no interior do quarto, perdão, um pouco de água aqui, essa temperatura mais alta no interior, ela decai dentro da parede, né, e aí, fica a temperatura baixa aqui do ambiente externo, ou seja, pelo fato de eu ter o delta T, eu tenho uma transferência de calor, do mais quente para o mais frio, isso a gente viu, que é natural, agora, suponha, como os gráficos estejam indicando aqui, que essas temperaturas sejam constantes, né, constante aqui no quarto, constante aqui na vizinhança, e tudo bem, varia linearmente dentro da parede, como é que eu calculo a entropia, transferida aqui e aqui, olha, dentro do quarto, a entropia, no caso, né, o calor pela temperatura, então, o Q sobre T é constante aqui, o Q sobre T é constante aqui, por que que é constante? O Q é o mesmo, né, o Q por conservação de energia, por primeira lei, o Q sempre é o mesmo, né, agora, a temperatura aqui é maior, certo, portanto, ela vai no denominador, portanto, essa entropia exportada, né, carreada por esse fluxo de calor, é menor na entrada do quarto, do que no ambiente, por que que é maior no ambiente? Porque a temperatura externa é menor, ela vai no denominador, ou seja, é como se fosse uma transferência, né, bancária, você transferiu da sua conta para uma outra conta, mas suponha que você tenha transferido R$100, né, então, você transferiu R$100, quando chegou na outra conta, magicamente, chegou R$110, tá, o que que aconteceu? Em algum lugar foi gerada entropia, tá, então, é justamente, é pelo fato de haver esse delta T finito, né, pelo fato dessas temperaturas aqui, nos denominadores serem diferentes, mesmo que os que sejam iguais, há essa geração de entropia, por isso que, eu gosto de mostrar essa figura, porque, acho que é o slide anterior, nesse slide fica meio, meio algébrico, então, meio, né, sem o sentimento da coisa, eu faço assim, né, tá, pra, pra, querer dizer que, pra gente ter sentimento da coisa, né, então, vamos lá, vamos ler o que está escrito, tá, pra ficar registrado, a entropia do sistema pode ser diminuída, exportando-a para a vizinhança, é a história da arrumação do quarto, você arruma o quarto, mas você bagunça o armário, né, isso, então, essa diminuição da entropia, é feita por meio de um fluxo de calor, ou até de massa, tá, agora, quando você exporta essa entropia, quando você arruma o seu quarto, você bagunça o armário, e você bagunça o armário, mais do que você arrumou o quarto, esse que é o princípio importante, né, ou seja, o sistema exporta entropia para a vizinhança, e a vizinhança recebe uma parcela maior, devido a geração de entropia na parede, por haver um ΔT finito, tá, então, esse é o ponto, agora, imagina o seguinte, imagina que, a soma total, quarto, mais vizinhança, é o que? É o universo, tá, então, é o princípio de que a entropia do universo sempre aumenta, tá, o que que isso significa? Eu vou falar numa outra ocasião, numa outra aula, eu vou entrar um pouco mais no detalhe, mas tem uma implicação até cosmológica, né, isso tem a ver com o fim do universo, tá, então, o fim do universo, do ponto de vista da termodinâmica, e esse é o último slide da aula, né, o fim do universo, do ponto de vista da termodinâmica, é o que eles chamam de Big Chill, né, a grande gelada, né, todas as temperaturas vão se equalizar, todas as diferenças de altitude vão se equalizar, de tal maneira que não há mais aquele fluxo do mais quente para o mais frio, de forma que, ou consequentemente, não é possível gerar mais energia organizada. Então, isso a gente vê, por exemplo, nessa foto aqui, né, esse vale gelado, e no fim do universo não vai nem ter essa diferença de altura, tá, porque uma pedra que esteja aqui em cima e que role para baixo, essa energia potencial gravitacional é capaz de ser usada para gerar eletricidade, por exemplo, né, então essa é uma das destinações possíveis, né, do universo, segundo a termodinâmica, as outras duas, né, vocês sabem, depois do Big Bang, ele expande, se tiver muita massa, ele contrai, é o Big Crunch, ou ele vai expandindo, 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 vai acelerando cada vez mais, né, constante de Hubble, e ele vai ter o Big Rip, ele vai se, vai se, 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 rasgar, né, então o tecido, o espaço-tempo pode rasgar. São as diferentes teorias aí com relação à história do universo. Ok, pessoal? Primeira aula de entropia, nós vamos ter mais duas, e vocês vão ver, elas vão parecer muito diferentes dessa daqui, apesar de se tratar do mesmo assunto. Espero vocês lá, então, até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho